Fala galera, sejam muito bem vindos mais uma vez aqui no Monster Concurso, professor Leandro com vocês E aí, você que está aqui nos assistindo, eu queria fazer um convite antes de começar essa aula Um convite para você poder se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve aqui no canal do Monster, ative o sininho das notificações Deixe a sua curtida, deixe o seu like, o seu comentário que é muito importante para nós Que a gente vai modular aqui, que a gente precisa informar aí a você que está pleiteando vale em concurso público Isso mesmo, e hoje nós vamos falar aí para a galera que vai tentar aí E isso é libertado, parar, isso mesmo Vamos falar uma legislação importante para você Que vai, que está querendo ingressar na polícia militar e você está no lugar certo Monster Concurso, eu convido você a conhecer o Monster de perto Entrar nas páginas das redes sociais do Monster Monsterflix.com.br é o site que o Monster coloca lá, todas as novidades Que tem aí permeando os concursos da área de segurança pública do Brasil E é o melhor lugar para você estar fazendo a sua adesão ao curso Beleza, pessoal? É você que está aí, ainda está indeciso Está querendo só aqui dar uma olhadinha aqui ou para ali Entra lá nessa página Vê o trabalho de Monster Depois você pode entrar aí aqui, Monsterconcurso.com.br Você também vai estar aí, tendo acesso aos cursos que o Monster tem separado para você Você é concurseiro, concurseira, está de olho aqui na PM Pará Mas também talvez está de olho em outro concurso que a Monster tem E você tem planos sensacionais aí Depois você pode estar acessando aí, tá beleza? Com os cursos do Monster Beleza, pessoal? Se você ainda não me conhece Meu nome é professor Leandro Professor Leandro nas redes sociais Arroba ProfessorLeandro.pt É o nosso Instagram Isso mesmo Chama a gente lá E olha, direto eu coloco lá no stories Lá promoção para você que quer Fazer um curso aqui Beleza? Aonde está fazendo a chamada Durante a semana aí Vamos estar colocando para você E clicar lá E adquirir O curso completo com a Monster Beleza, pessoal? Não precisa de fazer isso não Que você não vai se arrepender Aqui tem o alto índice de aprovação No Brasil E você já está vendo Essa dica importante Que nós vamos passar para você hoje aqui Você falou Vai ter um material exclusivo Só para você, meu querido Beleza? Um forte abraço Professor Leandro E vamos parar Porque vamos parar de ler O tempo não para, meu amigo Nós vamos falar hoje Sobre o ingresso Na Polícia Militar do Pará É uma lei que estabelece Normas para o ingresso Na Polícia Militar do Estado do Pará Que legal, né? A lei 6.626 Beleza? De 2004 A lei não é muito velha, não Tá bom? Tem aí quase 20 anos, né? É quase 20 anos Beleza, pessoal? Vamos começar aí A lei 6.226 De 2004 Não se esqueça de Deixa eu fazer uma anuncia aqui Colocar uma caneta para funcionar Como eu disse Arroba ProfessorLeandro.pp Tá bom? Para você deixar sua sugestão Sua crítica Sua dúvida Também é bem-vinda Não só nos comentários Aqui no YouTube Mas também pode fazer No direto para a gente Tranquilo, pessoal? Então a gente tem alguns conceitos E definições que a lei traz para nós Aí Candidato Homem ou mulher brasileira Que se apresente voluntariamente Para ingressar Na PMPA Praça Policial militar Que ocupa a graduação Situada na escala hierárquica De soldado Até subtenente Então aqui eu já tenho Ó Informação bacana Você já sabe o que é praça Além dessa Que tem aí Perto da sua casa Que você Sai à noite Senta e vai bater um papo O pessoal que é do interior Gosta muito disso aqui Em Minas Gerais Beleza? Para o conceito Da lei 6226 Praça É uma escala hierárquica Do soldado Até o subtenente Praça especial Atribuída aos aspirantes Oficial E aos alunos Do curso de formação De policial militar Desculpe Inscrição É o ato pelo qual O candidato é relacionado Para submeter A concurso público E matrícula Ato Concomitante A incorporação No qual o candidato Classificado Aprovado No concurso público Fica vinculado Da sua escola Da sua escola de formação Da sua escola de formação Mais uma etapa Do concurso público Que você vai ter que passar Que você vai precisar Ter um bom aproveitamento Para poder começar A trabalhar Como policial militar Do estado do Pará Beleza Matrícula Eu já falei Repetir aqui Vamos lá Nomeação Ato de provimento Que dá entrada No cargo De oficial Pertencente aos quadros De oficial Capelão Complementar E de saúde Que ocorre Com o comitente A incorporação Competência privativa Ao governador Do estado do Pará E oficial Policil militar Que ocupa um posto Situado na escala hierárquica De segundo tenente Até coronel Então aqui a gente tem Mais Outra informação Importante Para você Aqui tem os Aqui fala Que os aspirantes Oficial O prazo especial Os alunos Que puxam a formação Tá bom? Então são conceitos aí Que se você Tiver na dúvida Que eu estou falando Pode abrir a lei Para nos acompanhar Porque eu peguei Alguns pontos Mais importantes E estou trazendo Para vocês aqui Alguns pontos Que eu acho Só isso aqui São situações Que podem cobrar Na prova Beleza pessoal? Vamos lá Vamos seguir Então vamos pular Para a próxima etapa Que é a seleção Nós falamos aí Das nomenclaturas Aliás De alguns conceitos E vamos para a seleção A seleção Construindo as seguintes etapas Prova de conhecimentos Que é a primeira prova Que você vai fazer Prova de conhecimentos E títulos Conforme se fizer o edital Então É essa que você está vendo Esse vídeo aqui E essa lei vai cair Essa lei Aliás Está no edital Que é a lei 6.226 Beleza? A avaliação psicológica Então você tem lá Os requisitos psicológicos Que vão ser Lidos aí Pela legislação também Está descrito Tudo que você precisa O cara fica assim O que será que vai cair No teste psicológico? Cada vez fica Daquele mais Nossa senhora E agora Vai cair no teste psicológico? Lá fala Porque vai ser avaliado Direitinho Certo? A avaliação de saúde Também É um ponto É uma etapa Do concurso público Para a PM Teste de avaliação física Esse Eu dou uma dica Importante para você Ele já tem controle Se você quer entrar Para a guarda municipal Vou botar aqui O Dino Teste de avaliação física Vamos pegar do início Desculpa Vou pular para a seleção Então nós falamos Sobre Alguns conceitos E definições E agora Vamos para a parte De seleção Aquilo que Vai fazer O CENTA Primeiro tem a prova De conhecimentos Que é Inclusive essa legislação É uma pretendente Estadilha a sua prova Ok? Isso que a gente está falando dela Prova de conhecimentos Ou prova de conhecimentos E títulos Conforme o discurso digital A avaliação psicológica Também essa legislação Vem falando para vocês As etapas Aquilo que vai Se questionar Dentro Porque as vezes O cara diz Por que eu vou fazer Esse teste psicológico? O que vai cair No teste psicológico? Enfim Então É importante Saber que Dentro da avaliação psicológica Já aí Na lei 6.200 E você já tem O discurso De tudo que é cobrado Dentro do conteúdo Da avaliação psicológica Beleza pessoal? Da mesma forma A avaliação de saúde E o teste de avaliação física Eu queria dar uma dica Para você Importante É você que está Pretendendo Trabalho de segurança pública O policial militar Ou seja Outro concurso Ele está falando Da polícia militar Do Pará Mas você pode Se você é concurseiro Querendo entrar Para a polícia civil Para a polícia federal Para a guarda municipal Para a polícia penal Feche o pisco Vem com cola Galera É um descrito militar O que quer você fazer E se você ainda Não está treinando Você está errado Se você ainda Não está treinando Para o teste Teste físico Começou a estudar Independente Vai passar ou não Se você estiver Treinando Para o teste físico Você está cuidando De sua saúde De sua saúde Fazendo uma corrida Mercaderia Uma erradicação alimentar Você já está cuidando De sua saúde Vai chegar no teste físico Já preparado Tem o número de barco Você tem que fazer o mínimo Tem o número de flexão Tem o número de corrida Se você ainda não está treinando Se você ainda não está treinando Eu acho que você está perdendo tempo Você tem que fazer Beleza? Ficar de dica importante Para você Tá bom? E a investigação De antecedentes pessoais A prova de conhecimentos Etílicos Vai em questões De natureza objetiva Questões de natureza Certativa Discursiva Em questões de natureza Prático Profissional A avaliação psicológica É de caráter Eliminatório É importante E elimina muita gente Em teste psicológico Elimina muita gente Tá bom? Vai analisar As características Do candidato Que estão de acordo Com o perfil exigido Para frequentar Os cursos de formação Ou de adaptação Para o cargo Então você tem aí O candidato Vai ter o perfil De capacidade De comando E liderança Isso vai estar muito mais Especificado Lá na lei Tá bom? Aqui a gente tá dando Uma pincelada Capacidade de julgamento Percepção de iniciativa Produtividade Tomada de decisão Maturidade Confiança Né? Estabilidade emocional Controle da agressividade Da ansiedade Adaptação Então você vai ver O cara consegue Juntar isso tudo aqui Se você não conseguir Se você é um cara Que não consegue Obedecer uma ordem Isso é detectado No teste psicológico Ale Importante O candidato Tá atento a isso Porque o teste psicológico Ele verifica Até se você Tá tomando um medicamento E você nega lá Você faz Os medicamentos controlados Se você responder Que não E fizer o uso O teste psicológico Ele acusa Na hora Ele vai O cara vai falar Que você mentiu Você é ponto Tá eliminado Beleza? Então a primeira coisa Do teste psicológico É falar a verdade Com isso na cadeia de vocês E aí vai ver Se você consegue Atingir esses outros Precentes Que são cobrados Dentro da avaliação psicológica Ainda Resistente a prostração A depressão Sociabilidade Competência No relacionamento Interpessoal Deferência E obediência A normas As regras Empatia Assistência Responsabilidade Persistência Fluência verbal Comunicação Atenção concentrada Difusa E difusa Memória Inteligência Demonstração De ausência De fobia E ordenação E organização De pensamentos Beleza? Avaliação De saúde Então vamos Sei lá A antropomédica E médica Que se basearão Em análises De exames Laboratoriais E exames De imagem Em laudos médicos Apresentados Pelos candidatos Avaliação clínica Referente Às condições Oftomológicas Odontológicas Antropomédica Antropomédica Métrica Antropomédica Desculpe Blá 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 Conforme previsto Edital O candidato Que for aprovado Na prova De conhecimentos Ou na prova De conhecimentos De tido Indicado Na avaliação Psicológica Vai submeter Se a avaliação Médica Você tem a prova Escrita lá Depois a avaliação Psicológica Tá bom? E depois Se você passar Na psicológica Exame de saúde Por ocasião Da avaliação De saúde Prevista Durante os concursos Na admissão Para o ingresso Nos cursos De formação Ou adaptação Da polícia militar Cada candidato Deve apresentar Obrigatoriamente A junta de inspeção De saúde Resultados De exames Exame de sangue Toxicológico Laboratorial Urina Eletrocardiograma Bidimensional São as palavras Que são difíceis Com Doppler Com laudo Teixe-errogamento Com laudo Eletrocefalograma Com laudo Tonometria Que é Exame para você Ver Impressão alta Na vista Biomicropsia Biomicropsia Motricidade ocular Intrínseca Censo cromático Com laudo Audiomotria Tonal Com laudo Citologia Oncótica Ultrassonografia Exame de exame psiquiátrico E o docente Para estar Te impulsionando Beleza pessoal Vamos seguir aí Teste de avaliação física Olha a cola aí Vou passar para vocês Um caso de coisa Candidato apto Avaliação de saúde Vai para a prisão física individual O denominado Teste de avaliação física O teste de avaliação física De presença obrigatória E caráter eliminatório Vai exigir índice mínimo De desempenho físico necessário Ou seja Tem 10 bar Tem que fazer pelo menos uma Exemplo Vai lá ter o mínimo Vai ter o máximo Você tem que atingir o mínimo Se não atingir o mínimo Está eliminado No desenvolvimento Das atividades físicas Dinerente ao policial militar Durante os cursos de formação Ou adaptação Serão realizadas Em até duas tentativas Então se você tem Uma primeira tentativa Não conseguiu Vai te dar uma chance De tentar de novo Beleza? E será realizada Em apenas uma tentativa Que vai valer Então vamos lá Nos cursos de formação Nós temos flexão Com sustentação de braço Na barra fixa Horizontal Quatro repetições Para o sexo masculino E 16 segundos Sustentação para o sexo feminino Esse é o mínimo Beleza? Flexão abdominal Sobre o sol Com duração de um minuto Quarenta repetições Para o sexo masculino 35 para o sexo feminino Flexão de braço De solo 30 repetições Para ambos Sexos Centro de execução Para homens Em quatro apoios Mãos e pés E para as mulheres Em seis apoios Mãos, joelhos e pés Então a mulher pode Colocar o joelho no chão Com o pé também Fazer a flexão Corrida com duração De 12 minutos Em 2.400 metros Então o mínimo Para você fazer Em 12 minutos Se você fizer 12 minutos e um Você está Eliminado E aí Quanto menos tempo Você for executando Todos os testes Maior vai ser Na sua população Por isso é importante Você pegar isso E começar a treinar Você começa a correr Hoje Você corre 2.400 Em quatro minutos Se você correr em 13 Você tem que diminuir O seu Você tem que aumentar O seu ritmo E diminuir esse tempo Para 12 minutos Você tem que fazer um mínimo Põe-se na cabeça Você que está Se preparando Então para o masculino É mínimo É 2.400 Para o feminino Né? 2.000 metros Tá bom? Desculpa Para o curso De adaptação Biofisciais São sustentação Na barra fixa Duas repetições Minimas E 12 segundos Para o sexo Feminino Né? Estou terminado A 12 segundos Tá bom? De sustentação Flexão abdominal Tem uma forma certa Esticada Não Estou colocando o braço Esticado aqui Só para ilustrar Flexão de braço Flexão abdominal Sobre o solo Lulação de um minuto Tem que ser 37 repetições Para homens E 32 para mulheres Flexão de braço 27 para homens Aliás Para ambos os sexos Da mesma forma Né? Os 4 apoios Para o homem E 6 apoios Para a mulher Corrida 12 minutos 2.200 Para os homens E 1.800 Para o sexo feminino Beleza, pessoal? E aí São condições Que implicam Na eliminação Do candidato Faltaram chegar atrasado Tá eliminado Chegou atrasado Falou seu nome Se chegou depois Tá eliminado Faltou Não tem como Continuar Né galera Então beleza Não atingir O mínimo Exigido Qualquer um Dos 5 testes Tá bom? Ou não Realizar os testes Na nota prevista Seguindo Para qualquer motivo Tá bom? Deixar A candidata Gestante De apresentar Atestado Médico Emitido Até 48 horas Da realização Do texto De avaliação física Especialista Habilitado Para emitir Atestando Que ela pode Realizar o teste De aptidão física Ou não assinar O termo Responsabilidade Fornecido Se ela não assinar Também Tá fora E por último Desistir Por escrito De realizar Qualquer um Dos testes Né? Que compõe A etapa De avaliação física Então galera Lei Que não é grande É culta Tem detalhes De cada Etapa Detalhes mais Aprofundados Do exame Psicológico Do exame De saúde Dos testes Físicos Tá bom? Das provas É importante Você estar ciente Estar dentro Né? Dessas Dessas Indicações Aí Que a lei 6.226 Traz pra você Tá bom? E é importante Você conhecer E ler Porque ela é Objeto de prova Então eu trouxe aqui As coisas mais importantes São quantas Flexões de braço Que o homem Tem que fazer A gente falou Falar Aliás Não vale voltar Não Responde Sem voltar O vídeo Quero ver Você responder Ok? São quantos Para homem Quantos Para mulher São quantas Flexões Né? De abdômen Mínimo Para os homens Dentro do prazo De um minuto Quantos Para as mulheres Quantas Barras fixas Mínimo E a corrida Para os homens No quadro Oficiais Quantas E aí galera Você tem que entender isso Procurar entender Porque você tem Duas partes Você tem para Os cursos de formação E para os oficiais E Readaptação Beleza? Muito obrigado Por vocês terem acompanhado Aqui Não se esqueçam De Né? Curtir aí O vídeo Deixar o seu like Se inscrever no canal Deixar o seu comentário Acessar www.monstertrix.com.br Né? Ou Se cadastrar Em um dos cursos Monster www.monstertrix.com.br Tá bom? Só lembrando Que durante a semana Aí Eu vou estar deixando Alguns Links lá Promocionais Para você Aí Fazendo A sua inscrição No curso Conosco Aí Tá bom? Arroba ProfessorLeandro.pp Né? O nosso Instagram Pode chamar no direct Se tiver dúvida Em relação a essa legislação Aqui Tá bom? Você que está vendo Esse vídeo Ou qualquer outra legislação Que a gente estiver Falando aqui Né? No Monster E Pode me cobrar também Professor Você falou que eu posso Dar um link Promocional Eu quero fazer aula No Monster Venha Porque aqui Meu amigo Até mais A CIDADE NO BRASIL